As polícias penal e militar realizaram uma operação em Manhoaçu para cumprir decisões judiciais de regressão de regime de pessoas que tinham autorizações para o trabalho externo. No entanto, descumpriam a decisão. Os condenados estavam em cumprimento de pena no regime semiaberto, com autorização para sair do presídio durante o dia para trabalhar, devendo então retornar ao local à noite. As fiscalizações comprovaram que os investigados não foram encontrados nos locais de trabalho. Como resultado da ação, três condenados foram encaminhados para o presídio de Manhoaçu e estão à disposição da justiça. A gente fala de progressão de regime, que tem uma lei para isso, mas da mesma forma que progride, regride. Você tem a progressão de regime, que é o benefício da saída temporária, da pessoa sair para trabalhar, cumprir a prisão domiciliar. Mas quando a pessoa comete uma falta, aí ele tem que ir lá conversar com o juiz da vara de execução penal e aí a situação fica complicada. Perde aquele benefício, né? Perde aquele benefício.